Falei pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samir e hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar uma matéria muito importante na física que se chama Movimento Uniformemente Variado. Essa matéria aí costuma cair bastante em vestibulares, em concursos públicos ou em concursos militares. Então abre o seu coração e vamos entender essa matéria passo a passo. Vamos lá! Movimento Uniformemente Variado Movimento Uniformemente Variado, chamado de MUV, é aquele em quem há variação da velocidade nos mesmos intervalos e é o mesmo que dizer que sua velocidade é constante ao longo do tempo e é diferente de zero. E a aceleração que determina o movimento, assim, a média da aceleração é fundamental para que se obtenha o valor do movimento Uniformemente Variado. Seu cálculo é feito através da seguinte forma, né? A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O que acontece? Antes de falarmos um pouco mais profundamente no movimento Uniformemente Variado, a gente vai ter que lembrar lá no movimento Uniforme, né? Vimos que no movimento Uniforme nós vamos ter uma velocidade constante Já no movimento Uniformemente Variado, a minha aceleração vai ser constante. Essa é a diferença entre o movimento Uniforme e o movimento Uniformemente Variado. No movimento Uniforme a velocidade é constante. Já no movimento Uniformemente Variado, a velocidade varia e a minha aceleração, ela é constante, tá? É isso que diferencia. No movimento Uniforme, a gente não vai ter a aceleração. Então, nós não vamos ter essa tal aceleração. Então, vamos pensar num ponto A até um ponto B. Eu vou partir com uma velocidade e vou chegar no ponto B com uma outra velocidade. Se eu sei que eu saio de um ponto A e vou para um ponto B tendo uma variação de velocidade e uma aceleração constante, eu vou ter um movimento Uniformemente Variado, tá? E vamos ver que a fórmula da aceleração, a aceleração média, é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Na física, tudo que tem delta se chama aqui variação. E o que é variação, Samir? Variação sempre é final menos inicial. Se eu tenho uma variação da velocidade, então eu vou ter o quê? Velocidade final menos a velocidade inicial. Se eu tenho ali a variação do tempo, eu vou ter o quê? O tempo final menos o tempo inicial, tá? Lembrando que no SI, no Sistema Internacional de Medidas, a nossa aceleração vai ser dada em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, é isso que você tem que associar quando você trabalha com o movimento Uniformemente Variado e saber essa diferença entre o movimento Uniformemente Variado e o movimento Uniforme, tá? Relembrando, movimento Uniforme, velocidade constante, não possui aceleração. Movimento Uniformemente Variado, eu vou ter uma velocidade que ela vai variar e eu vou ter uma aceleração que ela vai ser constante, tá? Então, a cada trajeto que eu vou percorrendo, eu vou ter uma variação de velocidade, tendo uma aceleração constante. Vamos pensar no seguinte. Vamos lembrar lá da fórmula da minha aceleração média. A aceleração média vai ser o quê? ΔV sobre ΔT. Eu falei para vocês ainda agora que varia só o quê? Final menos inicial. Então, vai ser velocidade final menos a velocidade inicial dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Isso aqui é igual a A, né? Que é a minha aceleração. Vamos analisar da seguinte forma. Vamos falar que o tempo que eu vou partir vai ser um tempo ali de zero segundos. vai partir ali do início, do repouso, pode-se dizer assim. Então, eu vou ter que a minha aceleração vai ser V final menos V inicial dividido pelo tempo. Lembrando que o meu tempo vai ser zero porque eu estou partindo do repouso, do início. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse T e passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter V menos V₀ é igual a AT. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e jogar lá para o outro lado. E com isso, nós vamos determinar que V é igual a V₀ mais AT. Então, nós vimos que a função horária da minha velocidade vai ser esse cara aqui. Então, você percebe o seguinte, que se você sabe a fórmula da aceleração média, com ela você consegue lembrar da equação, da fórmula, perdão, da função horária da minha velocidade aqui no movimento uniformemente variado. V, velocidade final, igual a V₀, velocidade inicial, mais A, vezes T. A, aceleração, T é o meu tempo. Lembrando que a velocidade é dada ou em quilômetro por hora ou em metro por segundo, a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado e o tempo é dado em segundo. Lembrando que a gente está trabalhando no sistema internacional de medidas. Beleza? Então, só para vocês entenderem que a fórmula do Vovuat, como muita gente fala, ela vai derivar, vai pegar a aceleração, vai mexer um pouquinho nessa fórmula e a gente vai achar a equação horária da velocidade. E a gente vai ver ali na imagem, do desenho, que quando eu parto do tempo zero e vou pegando esses tempos ali, em 0 segundos eu estou a 20 metros por segundo, a 1 segundo eu estou em 15 metros por segundo, a 2 segundos eu estou em 10 metros por segundo. E a gente percebe o quê? Uma variação de quem? Uma variação de velocidade. Então, se eu tenho uma variação da velocidade, consequentemente, eu tenho um movimento uniformemente variado. Correto? E nós vemos o quê? Que esse carro está desacelerando. Por que vai acontecendo? A minha velocidade vai diminuindo. E se está diminuindo, nós vamos ter ali uma desaceleração. Quando tiver uma desaceleração, é só você trocar o sinal da fórmula. Em vez de botar mais ali, já que é uma desaceleração, você bota o menos. Lembrando que a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais que têm sentido, direção e módulo. São grandezas vetoriais. Mas o movimento uniformemente variado, ele pode ser considerado acelerado. Movimento acelerado. Nós vamos ter também um movimento retardado. Retardado. Eu vou fazer uma reta aqui e explicar de uma forma mais visual. Nós vamos ter um objeto, um carro. Vou chamar de objeto. Vou falar que tem esse cara aqui. E esse cara aqui embaixo. Beleza. Esse cara está com uma velocidade e a minha aceleração, ela vai ter o mesmo sentido que a minha velocidade. Vou botar aqui embaixo. Agora que eu vi. Estava botando no exercício contrário. Isso aí. Então, eu vou ter a minha aceleração, que é uma grandeza vetorial, e vou ter uma velocidade que também é uma grandeza vetorial, né? Sentido, direção e módulo. E o que acontece? Quando eu estou trabalhando com o movimento acelerado, a velocidade e a minha aceleração, elas vão ter o mesmo sentido, tá? Quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, se eu tenho a aceleração e a velocidade no mesmo sentido, consequentemente, eu tenho um movimento que ele vai ser chamado de acelerado, correto? E quando eu tenho um movimento retardado, quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos, eu vou falar que eu tenho uma aceleração para cá, grandeza vetorial, e ali eu tenho a velocidade. Se eu tenho a aceleração em sentido oposto à velocidade, assim, vice-versa, eu vou ter um movimento que ele vai ser chamado de retardado, tá? a gente vai ter essas duas grandezas apresentando sinais opostos. Exemplo disso é quando o motorista ele vai acionar o freio e nós vamos ter uma desaceleração. Então, se você olha essa imagem, nós vamos ter o quê? Aqui, o movimento retardado. não, nem movimento retardado, por que que está acontecendo aqui? Eu tenho uma desaceleração e essa velocidade ali, ela também está diminuindo. É, seria um movimento retardado. Vamos falar que o carro, ele está com o vetor, ele está com o vetor da velocidade para frente, e o vetor da aceleração assim. Ele vai ser retardado pelo seguinte motivo, eu vou ter uma desaceleração, se eu tenho uma desaceleração, o movimento vai ser retardado. Então, com isso, a gente também analisa as classificações no movimento uniformemente variado. ele vai ser retardado ou acelerado. Retardado, eu vou ter o que? Eu vou ter a velocidade e a minha aceleração em sentidos opostos, né? A gente vai trabalhar com isso em relação à minha desaceleração e eu vou ter o movimento acelerado quando eu vou ter a minha velocidade no mesmo sentido da minha aceleração ou vice-versa, tá? Então, com isso, a gente também aprende as classificações. Ah, é muito importante vocês saberem também, pegar a aceleração e achar dessa forma. Claro que é bom você já saber de cabeça, mas vai que dá um branco, né? Então, você já sabe como que chega naquela equação. Aqui, você pode achar tempo, pode achar velocidade inicial, velocidade final, e aqui é retardado. Beleza. Então, próximo tópico. Vamos lá. O que acontece? Eu vou ter agora uma função horária da posição. Lembra que lá no movimento uniforme, a gente tinha aquele sorvete, né? Sorvete, né? Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade final vezes o tempo. Beleza? E o que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando com movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma coisa chamada aceleração. E nessa aceleração, ela vai ser constante, né? Sendo constante, nós vamos determinar que nessa aceleração, nós vamos caminhar ou percorrer, melhor dizendo, uma uma distância, né? Se eu estou indo de um ponto A para um ponto B, se eu estou indo de um ponto A para um ponto B, né? Eu estou aqui num ponto A e estou indo para o ponto B. Lembrando que eu vou ter uma aceleração, se tem aceleração, a gente já sabe que é um movimento uniformemente variado. E eu sei que mediante essa aceleração que ela vai ser constante, ela vai percorrer uma distância que a gente vai chamar aqui de S ou delta S. Aqui no movimento uniformemente variado, a gente vai ter que usar a aceleração. Então, com isso, se eu quero achar a função horária da posição, saber a posição exata que o objeto se encontra mediante uma aceleração constante e uma velocidade que varia, eu sei que eu vou ter que usar essa fórmula aqui, que é o famoso sorvetão. Mas, essa função horária, ela vai ser usada, pode ser usada para achar tempo, pode ser usada para achar velocidade também, vai depender da questão. O que você pode fazer também? Eu posso pegar esse S0 e jogar lá para o outro lado. eu vou ter que S final menos S inicial é igual a V0t mais At² sobre 2. Isso aqui, para a gente, é o quê? É a minha variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Então, ΔS é igual a V0t mais At² sobre 2. O que é V0? V0 é a velocidade inicial. O que é T? T é o meu tempo. O que é A? É a minha aceleração. S, espaço final. S0, espaço inicial. Lembrando que isso aqui também é uma equação do segundo grau. Se eu tenho uma equação do segundo grau, eu sei que se eu trabalhar com esse tipo de gráfico, mais para frente nós vamos ver isso, que vai ser uma parábola, sendo que que o meu eixo ali vai ser T1 e T2. Todas as funções horárias, tanto da posição, tanto da velocidade, a da velocidade é uma função do primeiro grau e do espaço, a função horária da posição, do espaço, ela vai ser uma função que vai ser quadrada, então com isso a gente também percebe que a matemática vai adentrar na nossa matéria. Tudo bem? Lembrando que essa fórmula também depende dessa, e sim vice-versa. Porque aqui você pode achar a velocidade, a aceleração e o tempo e vir aqui achar a minha distância que eu percorri. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico. E é muito interessante porque algumas questões não vão dar para você a relação do tempo, aí você vai ter que achar o tempo tendo a aceleração e as de velocidade, assim você consegue achar o tempo, joga na fórmula do sorvetão, a função horária do espaço, mas o que acontece? Uma dica muito valiosa, se a questão não te dá tempo, nós usamos torricele, a gente fala que quando o tempo não é falado, torricele é usado. sabemos que v² é igual a v₀² mais 2 vezes a vezes ΔS. Eu fazendo essa ideia, quando o tempo não é cobrado ou não é falado, torricele é usado, eu vou encurtar o caminho, por quê? se eu tenho velocidade ali, é velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. a aceleração, ΔS, variação de deslocamento, correto? Lembrando que esse sinal aqui, dependendo se o movimento for retardado, quando eu tenho uma desaceleração, esse cara aqui ele vai vir com sinal negativo, tá? É só uma ideia que pode cair mais pra frente, tá? Então vocês tem que ter essa ideia de que se o movimento é retardado, se eu tenho uma desaceleração, eu sei que minha velocidade final vai ser zero, porque o carro vai parar, e minha aceleração ela vai ser negativa, né? Porque eu tenho um movimento que ele vai ser retardado. Tudo bem? Com isso, se vocês quiserem mais pra frente saber demonstrar essa forma, você pode pegar V é igual a V zero mais AT, né? É... Vamos pegar o sorvetão também. A gente bota tudo em função do tempo, eu pego essa função aqui, chamar de função 1, função 2. Eu vou botar em função do tempo, então vai ser o quê? Vou passar aquele V zero pro outro lado, então vai ser AT é igual a V menos V zero, desço o A dividindo, então meu T vai ser igual a V menos V zero sobre A. agora eu pego essa primeira equação, esse cara aqui e substituo, aqui eu esqueci de botar o T, eu substituo em T. Faz a mesma coisa, pega esse S zero, joga lá pro outro lado, então, vai ficar, vou fazer de azul, é delta S é igual a V zero, V menos V zero sobre A mais A V menos V zero sobre A elevado ao quadrado dividido aqui por 2, fazendo essa conta, você consegue demonstrar a fórmula de 2 séries, aí você faz as continhas básicas, tudo bem? Isso aí pode ser considerado um exercício pra você poder fazer, pra vocês fazerem, né? Beleza, então, vamos dar prosseguimento, então, vamos só recapitular, né? Vimos que o movimento uniformemente variado, ele vai ser o movimento que ele vai variar, a sua velocidade varia, e sua aceleração, ela é constante, né? E nessa aceleração constante, nós vamos ter o movimento que ele vai ser retardado, ou o movimento que ele vai ser acelerado. Se eu tenho um movimento retardado, eu sei que a minha velocidade e a minha aceleração vão ter sentidos opostos, né? Caso clássico disso, é a nossa desaceleração. Se eu tenho um movimento que ele é acelerado, eu vou ter uma velocidade que ele vai ter o mesmo sentido da minha aceleração, tá? Vimos a equação, a função horária da velocidade, que é o vovoate, e vimos também a função horária do espaço, que é o nosso sorvetão, né? E vimos também o torricele, que quando fala, quando o tempo não é falado, o torricele é usado. Aí fica a critério de vocês aí se vocês quiserem fazer a demonstração. Tem que dar isso aqui, tá? Beleza. Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder fixar aquilo que a gente aprendeu, tá? Vamos lá, só vou ajeitar aqui. Beleza. O número um, é só para você escrever e citar as fórmulas, né? Os símbolos de cada equação ali. Fica como treino para vocês poderem fazer, para vocês poderem gravar as fórmulas, né? E vamos fazer o número dois, que o número dois já começa as nossas contas. Beleza. Número dois. Um carro partindo do repouso leva cinco segundos para alcançar a velocidade de vinte metros por segundo. Calcule sua aceleração média. Fácil, né? Por quê? A aceleração média, como eu falei para vocês, é igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Se ele está falando ali que o carro parte do repouso e leva cinco segundos para alcançar a velocidade de vinte metros por segundo, se parte do repouso, eu sei que a velocidade inicial dele é zero, né? Já vou botar logo a velocidade, né? Vinte. E ele leva cinco segundos, né? Então, vinte dividido para cinco é quatro. Então, vai dar quatro metros por segundo ao quadrado. Lembrando que botar também as medidas é essencial, tá? Para vocês poderem entender como funciona a nossa grandeza vetorial. Beleza? Questão número três, que é outra questão clássica, né? É dar um movimento cuja função horária é essa aqui. e ele quer saber o seguinte, ele quer saber o espaço inicial, a velocidade escalar inicial, a aceleração escalar, a função escalar. Quando você trabalha com algumas questões que ele já te dá fórmula, assim, já organizada e você quer achar, é só você pegar a fórmula, sorvetão, né? E aqui você vai igualar, fazer uma igualdade em três, duas. Por quê? Esse termo aqui corresponde a quem lá em cima? É o cara que não tem incógnita, né? Então, é 0,25. Então, o meu S0, que é o meu espaço inicial, vai ser igual a 0,25. Lembrando que ele está trabalhando em centímetro, né? Só olhar que estão ali, então eu tenho que botar centímetro. Qual é a minha velocidade escalar inicial? O meu V0. Ó, eu sei que esse cara aqui, ele está do lado de T, né? Quem é o cara lá em cima que está do lado de T? É o 0,25. 0,75. Então, eu venho aqui, ó, 0,75 centímetro. Vou falar aqui, ó, ele falou que é centímetro ali e segundo, então eu vou botar centímetro por segundo. Beleza? E a minha aceleração escalar? Você vai pegar esse cara e vai igualar ao cara que está ali do lado do T ao quadrado. O que é o cara que está ali do lado do T ao quadrado? É o menos 1, né? Porque é menos T ao quadrado. Então, eu vou pegar A sobre 2 é igual a menos 1. Então, a minha aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. vimos que se eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho uma desaceleração. Então, eu já consigo pelo que eu estudei, né? Pelo que a gente viu, né? Nós já sabemos que esse movimento, ele é o quê? retardado. Beleza? E por último, ele quer saber a função da velocidade escalar. É simples também. Você vai pegar a função vovoate e vai substituir cada termo que você achou. Velocidade final é igual a 0,75 menos 2 vezes T. Essa é a minha função da velocidade escalar. Velocidade escalar. Função da velocidade escalar. Então, com isso, a gente vê um exercício que é simples, mas também é clássico para a gente poder entender como que funcionam as fórmulas, né? Vamos lá para o número 4. Uma partícula parte com 35 metros por segundo, uma velocidade de 35 metros por segundo, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ao final de quantos segundos a velocidade da partícula será de 85 metros por segundo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar as informações para você entender o que está havendo, o que está acontecendo. Deixa eu só apagar aqui para poder dar um espaço para a gente poder fazer a questão. Vamos lá. aqui estão 4. Então, ela me deu o quê? Ele falou que a partícula parte, se ele está partindo a velocidade inicial, né? É igual a de 35 metros por segundo. Com uma aceleração, ele me deu a aceleração ali, de 5 metros por segundo ao quadrado. Ao final, de quantos segundos a velocidade da partícula será de... Então, é provavelmente a velocidade final dele, né? Que é de 85 metros por segundo. se eu tenho duas velocidades e uma aceleração e eu quero achar o tempo, eu vou usar o quê? Vou voar. E vou substituir. Qual é a minha velocidade final? 85. Qual é a minha velocidade inicial? 35. Mais, qual é a minha aceleração? 5 vezes T. Então, 5T é igual a 85 menos 35. Então, 5T é igual a 50. Portanto, o meu T vai ser 50 dividido por 5, que vai dar 10 segundos. Então, acabou a nossa questão 4. Ele queria saber quantos segundos a velocidade... Ao final, de quantos segundos a velocidade da partícula será de 85 metros por segundo? Então, eu sei que vai ser num tempo de 10 segundos. Vamos lá para a questão 5. 5. 5. 5. 6. 7. 8. O móvel desloca-se sobre uma reta segundo a função horária. S é igual a menos 15 menos 2T mais T² no Sistema Internacional de Medidas. O movimento é o quê? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Só pode ser o movimento uniformemente variado, porque eu estou ali numa forma de movimento uniformemente variado. aí vamos lá. Ele quer saber a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração em um instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou achar, né? Só substituir ali, só você botar a fórmula um embaixo do outro. E assim, você vai conseguir achar cada termo correspondente. S0 ali, ó. É igual a menos 15, né? Metro v0 é igual a menos 2 metros por segundo. Lembrando que eu vou botar em módulo, né? Porque a velocidade não pode ser negativa. E a posição ali, você poderia botar até positiva, né? Porque eu estou em 15 metros. Eu estou trabalhando numa reta numérica e eu estou a 15. Aqui ainda continua sendo 15 metros, né? Porque está em módulo, né? Mas vamos trabalhar ali sendo 15 metros. o meu a sobre t é igual a 1, né? Então, o meu a vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu achei o quê? Achei o espaço inicial, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Beleza. Agora, ele quer saber o quê? O instante que um móvel passa na origem. Sempre que quando um móvel passa pela origem, eu vou ter que trabalhar lá no eixo x, que é o meu eixo provavelmente, o nosso eixo da distância. E quando ele passa ali na origem, eu vou ter que falar que o meu s, que é o espaço final, tem que ser igual a zero. Com isso, nós vamos pegar a fórmula e no lugar do s botar o zero. Eu vou botar só em ordem, tá? t ao quadrado menos 2t menos 15. Isso dá para a gente uma equação do segundo grau que eu falei para vocês no início da aula, né? O que eu faço? Vou resolver por baixo, cara, né? b ao quadrado menos 4t. b ao quadrado, 4, menos 4, a, t. Delta é igual a quem? a4, aqui é menos 15, mais 60, né? Então, delta é igual a 64. Com isso, o delta sendo positivo, maior que zero, nós vamos ter o quê? Duas raízes reais e distintas, né? Então, eu venho aqui, ó, e substituo. t, né? Vou trocar de x para chamar de t. É mais ou menos, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Chamei de t porque eu estou trabalhando com a função ali, né? Com a variável t. Menos b aqui vale a, aqui vale b, aqui vale c. Menos b vale 2 mais ou menos raiz de 64, que é 8, né? Já vou botar logo. isso dividido para 2a. a vale 1, 2 vezes 1 é 2. Então, vou ter dois valores para t1. Vou ter dois valores para o tempo, sendo um t1 e outro t2. t1 vai ser 2 mais 8 dividido para 2. t2 vai ser 2 menos 8 dividido para 2. 8 mais 2 10 dividido para 2 dá 5. Então, achei 5 segundos. Se você continuar o tempo aqui embaixo, vai dar um tempo aqui que ele vai ser negativo, né? Vai ser ali, ó, menos 6 dá menos 3 segundos. na física não existe tempo negativo. Então, você pega esse tempo aí positivo, entendeu? Então, quando ele passa no instante ali, quando ele passa na origem das posições, ele vai ter o tempo ali sendo 5 segundos, tá? Tempo não pode ser negativo. Então, a nossa resposta vale 5 segundos. Beleza? Então, com isso, a gente consegue resolver aí a nossa questão 5. Vamos para a próxima questão. questão 6. Um trem desloca-se com uma velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para num tempo ali de 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Lembrar da fórmula da aceleração média que é Δv sobre Δt. Sendo que, o que acontece? Eu tenho o tempo ali em segundo e aqui é a minha velocidade em hora. Não pode fazer isso. Eu tenho que pegar essa velocidade em km por hora e passar para metro por segundo. O que eu faço? Eu divido por 3,6. eu vou pegar 72 dividir para 3,6 vai dar para a gente 20 metros por segundo. Eu vou botar ali na fórmula vai ser 20 dividido para 4 que vai dar para a gente 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui dá para a gente a letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A velocidade que ela é de um móvel varia no decorrer do tempo. Segunda função. Ele me deu essa função aí, que nada mais nada menos que é a função horária da velocidade escalar. Que é V 6 mais 8t. Varia aqui dessa fórmula. V igual a V0 mais AT. Determina a velocidade escalar média do móvel num instante de 2 segundos e 10 segundos. Então, ele me deu um tempo ali. de 2 segundos e um tempo ali de 10 segundos. Eu consigo achar a velocidade porque é só pegar o T que ele me deu e jogar ali na função. Então, V é igual a 6. Vou chamar de V1. V é igual a 6 mais 8 vezes 2. Vou chamar de T1 tempo 2. Então, V1 é igual a 6 mais 2 vezes 8 16. 16 vezes 16 mais 6 vai dar 22 metros por segundo. Beleza. Agora, eu vou achar V2. V2 é igual a 6 mais 8 vezes 10. V2 é igual a 6 mais 80. Logo, V2 é igual a 86 metros por segundo. Achei para a gente ali V1 e V2. Por que eu achei velocidade 1 e velocidade 2? Porque ele pediu a minha aceleração média. a minha aceleração média vai ser a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Qual é a variação da velocidade? Final menos inicial. 86 menos 22. Qual é a variação do tempo? Final menos inicial. A gente faz 86 menos 22, que dá 64. 10 menos 2, que dá 8. Consequentemente, a minha aceleração média vale 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue determinar ali a nossa aceleração média. Beleza? Tranquilo. Letra B. A distância percorrida pelo móvel neste intervalo de tempo. Se eu quero saber distância, se eu quero saber distância, eu tenho que usar a fórmula do sorvetão. O que eu posso fazer? Eu pego esse S0 e jogo lá para o outro lado. Eu vou ter variação, como expliquei no começo da aula. delta S é igual a V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. A aceleração é constante, então, ela não muda porque o movimento é uniformemente variado. Então, eu venho ali, delta S é igual à velocidade inicial, Samir. Velocidade inicial que a gente achou 22. O tempo, Samir, vamos chamar ele de T, vamos deixar assim. Mais o meu A, o A não vale 8? Aqui não vai ficar 8 dividido para 2? 8 dividido para 2 dá o que, Samir? Dá 4. Então, essa aqui é a minha função horária da posição ou do deslocamento. Então, com essa função, eu vou conseguir achar as distâncias que eu vou andando mediante aos tempos que ele me deu. porque ele me deu o tempo de 2 segundos, ele não me deu o tempo de 10 segundos, então, eu posso substituir e achar as distâncias. Vamos chamar de delta S1. Vai ser 22 vezes T1, que é 2, mais 4 vezes T ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4. Então, delta S1 vai ser igual a 44 mais 16. Então, eu vou pegar 44 mais 16 que vai dar 60 metros. Então, eu sei que quando eu estou no tempo de 2 segundos mediante essa função, eu vou o quê? Eu vou achar ali a minha média distância de 60 metros. tudo bem? Agora, a gente vai trabalhar a minta. Agora que eu vi. Essa velocidade não pode ser 22. Eu confundi ali, esqueci que é lá em cima. Porque delta S ali, 1, tem que ser igual a velocidade inicial. a velocidade inicial ali, a gente vai trabalhar nesse cara aqui, nessa função, que é 6. Então, eu venho aqui, eu boto 6. Então, vai ser o quê? 6 vezes 2 mais 4 vezes 4. Delta S1 vai ser igual a 12 mais 16 que dá 28 metros. Beleza. Agora, eu vou fazer isso para delta S2 que vai ser o quê? 6 vezes T que vale 10 mais 4 mais 4 T ao quadrado que vale 100. Vai ser 60 mais 400 460. Se eu quero achar a distância total, é só somar as distâncias. Então, eu somo 28 mais 460 que vai dar 488 metros. Foi? Beleza. É isso aí. O número 7 já foi. Vamos lá para o número 8. Lembrando também que você poderia muito bem pegar a fórmula, igualar e achar a aceleração direta, mas quis demonstrar. Beleza. Questão 8. O móvel parte do repouso. Se está partindo do repouso, a velocidade inicial dele é zero. E com a aceleração constante a 5 metros por segundo ao quadrado, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Determina a variação do espaço do móvel durante a variação da velocidade. aí a gente pensa caramba, ele não me deu tempo. Se ele não me deu tempo, eu uso o quê? Isso aí. Torre Célio. V ao quadrado é V zero ao quadrado. Eu estou tendo o quê? Eu estou... Ele está atingindo a velocidade, né? 2A delta S. Ele quer saber determina a variação do espaço. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 400. Sendo que, o quê que está acontecendo aqui? Eu vou ter um movimento que ele vai ser retardado. então aqui a aceleração vai ser menos 2 vezes 5 delta S. Não, peraí. Ah, tá, entendi. Não é retardado, não. O que acontece? Quando eu estou trabalhando aqui com a velocidade inicial, eu tenho que botar aqui. Então, vai ser 20 ao quadrado é igual a zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Mais A vale 5. delta S. Então, vai ser 400 é igual a 10 delta S. Corta zero com zero. Então, meu delta S vale 40 metros. Questão tranquila, né? Se o tempo não é falado, torriceiro é usado. Beleza. questão 9. Um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta até parar. Sabe-se que durante os 9 metros do seu deslocamento, sua velocidade diminui 12 metros por segundo. Calcule o módulo da desaceleração imposta no veículo. Vamos lá. O tempo é cobrado? Se o tempo não é falado nem cobrado, torriceiro é usado. Então, vai ser o quê? V ao quadrado vezes zero ao quadrado. Se está tendo uma desaceleração, vai ser menos 2A delta S. E o que acontece? Beleza. Eu sei que se ele está desacelerando, está tendo uma desaceleração, a minha velocidade final tem que ser zero. Minha velocidade inicial ele deu para a gente, que vale 12. 12 ao quadrado é 144 menos 2 vezes A. A é a minha aceleração. Ele quer saber a aceleração, né? Esse módulo. Vezes ali 9. zero é igual a 144 menos 18 vezes A. Passo para o outro lado. 18A é igual a 144. Desce dividindo. A é igual a 144 dividido para 18. Com isso, a gente vai conseguir achar ali a nossa desaceleração, né? Vai ser 144 dividido para 18 que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a questão 9 já foi. Vamos para a nossa última questão para a gente poder achar ali e finalizar a nossa aula. Tira um print aí. vamos lá. Vamos lá. Só demorar um bocadinho. Acontece. questão 10. No jogo de futebol de salão, o jogador chuta uma bola rasteira que parte com a velocidade inicial. A bola desacelera com a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. de acordo com os dados fornecidos, determina a velocidade inicial da bola. Beleza. Então, se eu estou trabalhando ali sem tempo, eu vou ter que usar quem? Torre Celle. V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais duas vezes A delta S. Ele quer saber a velocidade inicial e ele já me deu uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza. Ele só não me deu a distância, mas aqui pelo erro de digitalização que eu vi, a minha distância ali que é o delta S vai ser 18 metros. Então, V zero se eu estou chutando a bola, a bola uma hora vai parar. Então, vou ter o que? Uma desaceleração da bola. Concorda? Então, vou ter o seguinte, eu vou ter zero porque vai parar V zero que eu quero achar menos porque é uma desaceleração duas vezes um vezes 18. Então, V zero ao quadrado menos 36 é igual a zero. Então, V zero ao quadrado é igual a 36. Então, V zero é igual a raiz de 36. Portanto, V zero é igual a 6 metros por segundo. Então, isso aqui foi uma digitalização, tá? A distância que ela percorreu foi de 18 metros. Então, se eu estou chutando a bola e ela vai parar, eu tenho uma desaceleração consequentemente ao movimento que ele vai ser retardado. Então, é isso. Finalizamos aí essa parte teórica e esses 10 exercícios. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, joga nos comentários aí, entra em contato. Até a próxima, valeu, tamo junto, dá aquele like, valeu.